A Terra se formou há aproximadamente 4.500 milhões de anos. E com o passar do tempo foram desenvolvendo numerosas formas de vida. Várias espécies desapareceram. Outras continuaram a evoluir e ainda hoje fazem parte do nosso ecossistema. Entre todos os animais que habitaram o planeta Terra ao longo de sua existência, está os dinossauros. Nós sabemos de sua existência graças aos muitos fósseis que foram encontrados. É sabido que havia dinossauros de todos os tipos e tamanhos. Do maior que tinham o tamanho de um prédio, aos pequenos que teriam o tamanho de um coelho. No entanto, neste vídeo, vamos nos concentrar nos dinossauros que se destacaram por ser verdadeiros reis de seu tempo. Caçadores autênticos da natureza, capaz de destruir brutalmente os seus inimigos por sua velocidade, tamanho, inteligência ou força bruta. Veja agora, os dinossauros mais perigosos da pré-história. O mais famoso de todos os dinossauros da pré-história. O seu nome significa lagarto rei. Ele viveu na localidade que agora é a América do Norte. Media 12 metros de comprimento. Com 4 metros de altura. E pesava de 6 a 8 toneladas. A cabeça tinha 1 metro e meio. E possuía dentes que mediam 19 centímetros. Podendo atingir até 30 centímetros de comprimento. Transformando-o num dinossauro com os melhores dentes. Seus dentes podiam exercer em suas presas de 3 a 5 toneladas de pressão. Força suficiente para rasgar a carne. E quebrar os ossos. Por outro lado. Os paleontólogos não sabem qual era a sua velocidade real. Mas provavelmente alcançou 54 quilômetros por hora. A CIDADE NO BRASIL Este parente do velociraptor foi pior do que ele. Ele viveu na localidade que hoje é o estado de Utah. Era relativamente pequeno. Tinha 7 metros de comprimento. E pesava 600 quilos. Tinha uma garra incrível com 24 centímetros de comprimento. Os cientistas descobriram que assim como seu parente. Ele estava coberto de penas. Mas não se deixe enganar. Ele foi um animal perigoso. A CIDADE NO BRASIL Este dinossauro viveu na América do Norte. Tinha 8 metros de comprimento. 4 metros de altura. E pesava 5.500 quilos. Sua aparência era incrível para os demais dinossauros. Ele tinha 3 chifres em sua cabeça. Um forte bico. E espinhos na cauda. Ele andava em manadas. E todos os seus ataques serviam para intimidar seus inimigos. Ou decidir quem era o líder do grupo. Como ele era herbívoro. Ele usava seu bico para arrancar as plantas do chão. Após assistir esse vídeo. Você pode estar pensando em ser um paleontólogo. Mas lembre-se. Você pode acabar no deserto. Ou em algum outro lugar nada agradável. A CIDADE NO BRASIL E aí